A nossa ideia como produção da roda cultural é trazer para o Mero a revitalização cultural com uma roda de rama, roda de livros, incentivando a literatura, incentivando a arte, seja até como b-boy, seja como grafiteiro, seja como um ensino. Hoje eu estou participando aqui de um evento, que é arte urbana no terraço. Eu fui chamado pelo Imperator, que abriu as portas e me deu esse painelzão de presente para eu fazer a minha pintura. É isso que a gente tenta passar, entendeu, cara? É o respeito. Isso aqui é o futuro, cara. São as crianças. A pipa, o balão, a criança, o céu, porque eu queria mostrar as crianças brincando ainda. Eu queria mostrar essa cultura que tem aqui em volta do Meier, né? Meier, Lins, Água Santa, que a cultura de rua ainda é muito pesada e isso não pode acabar. O negócio aqui é, entendeu, é ocupar, trazer a galera jovem aqui para cima, a galera da área e incentivar artistas que estão aí, artistas urbanos, que estão aí, pô, fazendo as coisas por amor e que merecem valorizadas. Eu achei uma atitude maravilhosa do Imperator trazer a arte urbana para dentro daqui, dessa casa de espetáculo, que é muito importante historicamente e é muito importante para a arte urbana isso também, né? O evento foi muito legal, cara. Foi uma iniciativa muito boa para o pessoal aí do Imperator. Eu acho que devia estar trazendo mais eventos do tipo, com entrada franca, até porque o espaço é bem legal, dá para fazer bastante coisa aqui. Obrigado, abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.